Oi, galerinha! Tudo bem? Sabe, tá? Chegando aí? Quem, Felipe? Carrinho! Felipe, é o seguinte, galerinha! Olha, Felipinho, estamos aqui gravando mais um vidinho com o Felipe e os animais do Felipe! Galerinha, vamos contar uma historinha bem legal hoje, Felipinha! A historinha da chegada do Touro Valente! Era uma vez, uma fazendinha muito pacata, uma fazendinha muito tranquila, onde todos os animaizinhos eram amigos. O leãozinho, o elefantinho, o cavalinho, o cavalinho, o gegão. É isso aí, galerinha! A gente mora numa cidade muito tranquila, onde a vaquinha é muito bonitinha. E amiga da zebra, do cavalo, do cavalinho pequenininho, do leão, do elefante, do cachorrinho e até do urso, galerinha! Olha como o nosso ursinho tá aqui na fazendinha, no celeiro do Felipe! Olha o carrinho! O carrinho, Felipe, é um carrinho espacial? É! Olha só, e ele é muito colorido! Tem vermelho, tem verde, tem azul, tem amarelo, Felipinho! Que legal! Olha, o meu cabelo é aqui! Quebrou? O que foi que quebrou? Aqui desse feio! Eita! É o seguinte, galerinha! Então é o seguinte, essa historinha é muito legal! Acompanha e olha o tamanho dessa fazendinha! E todos os animais são amiguinhos! É isso aí! Aqui todo mundo é amiguinho! Até a girafinha é amiguinha do rinoceronte! E todo mundo é amigo! Mas eu tô sabendo que nessa historinha tá chegando um touro valente! Oh, meu Deus! Não é possível! Nossa fazendinha é tão tranquila e vai chegar um touro! Um touro bandido valente! Pra acabar com nossa cidadezinha! Não é possível! Até o Mário tá com medo! Olha só, o Mário Bros! Ele tá até aqui, ó! Ele vem passar umas férias aqui na nossa fazendinha! Olha como ele tá gostando, se divertindo! Uhul! 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 É amigo de todo mundo! Então, galera, é o seguinte! Oh! Olha, gente! Ele tá chegando! Olha! Ele tá chegando! Oh, meu Deus! Olha! Olha! E de repente, todos os cavalos voltaram-se para ele com os olhos arregalados. O leão ficou com medo e preocupado. Oh, meu Deus! Será se vai acabar mais a nossa fazendinha? O cavalo abriu os olhos e ficou impressionado com o tamanho! Ficou estupefado com a chegada do touro bandido. Oh, meu Deus! Olha o tamanho! É isso aí! Eu cheguei! Eu sou o terror da fazenda! Pare esse carro agora! Ai! De repente, o touro desceu do carro e dirigiu-se para a fazenda. A fazenda do Felipe, tocotoc, 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 com vontade de brigar com o cavalo e com os demais. De repente, o touro chegou e olhou para o cavalo e disse, O que é que você tá olhando pra mim, cavalo feio? Não, eu não tô olhando pra você, não! Eu tô, eu tô só prestando atenção como você é grande! Eu sou grande mesmo! Olha o tamanho do meu chifre! Doido para espetar um! Não, não se preocupe! Aqui todo mundo é amigo! Espero que vocês não procurem conversa comigo, porque eu sou o chamado terrível, o touro valente! Seja bem-vindo! Não se preocupe! E de repente, todo mundo estava com medo do touro, e ele dirigiu-se para a fazenda, com seu chifre, e todo mundo com medo, saindo do caminho. Todo mundo saiu de perto do touro. Saiam daí, que é meu lugar! Oh, sim, 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 vamos sair! Até o urso saiu com medo! Até o urso! E, de repente, o touro... Opa! O touro caiu! De repente, o touro chegou no celeiro. Aqui é o meu lugar e ninguém toca! Ah, meu Deus! O porquinho aqui estava aqui, sozinho, portadinho. E não sabia o que fazer. Pois é! Quero que todos vocês fiquem longe de mim! Ah! Oh, meu Deus, gente! O que é que a gente faz? Esse touro é muito valente! A gente não pode ficar assim, com medo dele! Isso aí! Isso aí! Não podemos fazer! Vamos ver o que é que a gente vai fazer, touro gegante! Não podemos deixar ele dominar todo mundo! Então, nós vamos ver o que é que vamos fazer! Então, tá bom! Se você quiser saber o que vai acontecer nos próximos vídeos, preste atenção, que a historinha vai continuar! Um beijo! E até o próximo vídeo! Não perca o próximo vídeo! Terminando a historinha do touro valente bandido destruindo a fazenda e... Tchau!